Eu tava louco pra testar esse daqui, que hoje eu só tirei o dia pra testar produto. Achei ele um pouco… Eu preciso entender isso aqui, calma. Quais são as cores que esse produto tem? Alborne, expresso… Não, expresso e chocolate. Três cores, tá vendo? Você consegue ver aqui pela tampinha. Vocês vão entender o que é esse produto, calma. Ó, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Eu vou fazer em cima da minha sobrancelha mesmo. Só pra gente tentar entender o que é esse produto. Eu acho que o mais escuro é esse, tá vendo? É um produto de sobrancelha. Ai, eu acho que o produto sai aqui, ó. Sai direto no rolê. Deixa eu ver. Ah, tá! Ela achou que o produto ia sair ali. Calma. Depois você destrava aqui, que é trava, destrava, trava… Tá vendo, ó? Aí você aperta. Aí você consegue pegar o produto lá dentro do pote, ó. Mano, calma. Mesmo antes de usar, eu achei o pincel extremamente satisfatório. Mas vamos ver aqui, peraí. É como se fosse pra você fazer fios, ó. Gente, ele funciona, mas assim, o pincel funciona. O produto eu não sei, não tô achando que ele funciona. Olha esse fio que ela fez. Calma. Calma, eu tô entendendo ainda. Ai, não sei se… Calma, vamos testar com outro produto. Eu gostei do pincel. O pincel, ele é… Ó, eu não queria desacreditar. O pincel, ele é bom. Só que se você apertar, você não tem o resultado que você tá buscando, ó. Aqui já é outro produto. Ah, não, gente. Olha que… Cala a boca. Tô tentando agora com o BTV. Calma, que eu tô acreditando no pincel. Não tô nem acreditando no produto, mas já até tirei outro. Calma, vai dar bom. Cala a boca, vai. Não, fia. Era uma coisa que eu pensei, mas ao mesmo tempo que eu pensei, não aconteceu. Tudo bom? Pior que eu paguei quase 30 reais em cada um. Não perdeu esse tempo. Mas tá bom. Quem conseguir testar, testa e me mostra. Que aí depois com a coisa eu volto com esse produto. Porque assim, aqui mexendo no produto não aconteceu. É grosso, gente. É grosso. Se você força um pouquinho, ó. Junina. Não dá. Eu tô falando, não dá. Eu tô falando, hein. Eu tô falando, ó.